Isso, canta essa sua música do chororô Ai, meu dedo! Isso vai virar hit do carnaval, viu? É, sério, eu tô dizendo a você Ó, devagar Quer fazer drama? Faça devagar Devagar Devagar, xerri Devagar Essa sua bicadinha aí dói Ei, 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 ei Tô falando sério Obedece, tá vendo? Firmeza na voz, essa é a dica Você tem que mostrar quem manda Por mais que assim, seu coração por dentro esteja Aquela porcaria, né? Tchau